Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Igor Soares do PTN. Prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia SP. Deputado, o senhor encabeça uma frente parlamentar para trazer uma ETEC, uma escola técnica do governo do estado de São Paulo para a sua cidade Itapevi. Vamos falar um pouco sobre isso? Jorge, primeiramente o prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez na TV Assembleia. Quero que cumprimentar a todos que nos assistem em todas as cidades do estado de São Paulo, principalmente na minha cidade, que nós hoje vamos tratar desse assunto tão importante para ela, que é a cidade de Itapevi. Eu realmente, como deputado, eu venho a esta casa com uma bandeira muito grande que é realmente a conquista dessa escola técnica para o povo de Itapevi. Eu fui vereador em Itapevi e quando fui vereador em Itapevi, uma das principais lutas do meu mandato foi a escola técnica. Eu, ali naquele momento, criei, pela primeira vez na Câmara Municipal, foi criada uma frente parlamentar, que lá, na verdade, não é chamada de frente parlamentar. Lá é uma comissão temática. Então, nós criamos, naquela ocasião, uma comissão temática para discutir este tema tão importante. Porque Itapevi compõe as 39 cidades da região metropolitana, da capital mais importante da América Latina. Hoje, nós temos, na cidade de Itapevi, uma das cidades que mais crescem na região metropolitana, mas ainda não possui uma escola de ensino técnico. Não possui, Jorge, uma faculdade para os nossos jovens. Então, essa foi uma preocupação desde o início do meu mandato como vereador. E, quando eu criei esta comissão, que foi uma comissão muito importante naquele momento, nós conseguimos fazer com que o poder público municipal, a prefeitura municipal, se sensibilizasse e fizesse a doação de uma área para a construção da futura escola técnica. Então, os trabalhos ali foram realizados de uma forma extraordinária. E eu agradeço a todos os vereadores que fizeram parte daquela legislatura, junto com a gente, que fez com que culminou ali na doação desta grande área, que fica ali no Grêmio Santa Rita, fica bem ao lado da antiga fábrica de cimento Santa Rita. Esta área já está doada, existiu um projeto de lei que foi, inclusive, também votado na Câmara Municipal, ainda na legislatura que eu estava como vereador. Depois, ele teve que passar por uma pequena alteração e os vereadores desta atual legislatura também, de pronto, já aprovaram esse projeto de lei. Ou seja, esta área já está em poder do Estado de São Paulo, doada ao Estado de São Paulo. Mas agora, a nossa luta é para que o Estado de São Paulo possa, o governador, possa, o mais rápido, o mais breve possível, iniciar esta grande obra, que com certeza trará aos nossos jovens essa oportunidade tão esperada há anos. Sim. Então, deputado, eu vou pedir licença para o nosso telespectador conhecer um pouco mais da proposta, que é capitaneada pelo deputado Igor Soares, a frente parlamentar. Vamos ver. A instalação de uma escola técnica estadual no município de Itapevi, na Grande São Paulo, é uma das principais preocupações do deputado Igor Soares, do PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Atendendo a uma solicitação do deputado, a presidência da Assembleia Paulista nomeou 20 deputados para compor uma frente parlamentar de apoio à implantação de uma ETEC em Itapevi. Igor Soares, que foi vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, alega que a cidade é a única da região a não oferecer ensino técnico gratuito aos alunos, o que obriga os jovens a se locomoverem para obter a qualificação desejada. Deputado, o senhor fala de uma cidade em Itapevi, tem mais de 100 mil habitantes? Muito mais, Jorge. Hoje, Itapevi ultrapassou os 200 mil habitantes. 200 mil habitantes e não tem uma escola técnica? Não, possui ainda uma escola técnica. Hoje, Itapevi, como disse aqui, é uma das cidades que mais crescem na região metropolitana. Neste eixo da Castelo Branco, que inicia aqui em Osasco e vai até o interior paulista, nós estamos ali no quilômetro 32. Ou seja, Osasco é uma cidade grande aqui, limítrofe, já foi um bairro de São Paulo, mas a cidade tem mais de 700 mil habitantes, se não me engano. Ela tem ETEC? Tem ETEC. A vizinha, Carapicuíba, tem ETEC? Barueri tem diversas escolas técnicas. Além de ETEC, existem outras escolas como Senai e também escolas do próprio município. Sim, profissionalizantes. Escolas técnicas profissionalizantes do próprio município e diversas faculdades, universidades. Então, a única cidade de fato da região, inclusive uma cidade que tem menos habitantes que Itapevi, que é Jandira, uma cidade bem próspera também, uma cidade que a gente também tem uma bandeira de luta muito grande aqui nesta casa. Que está no eixo ali da Castelo Branco também. Também já tem lá o seu Senai e a sua escola técnica. A única escola, a única, me desculpe, a única cidade que não possui escola técnica na nossa região oeste é Itapevi. Não por falta de demanda, deputado. O que deve ter de jovem ali que precisa da profissionalização, que é um caminho, um atalho, vamos dizer assim, para o emprego qualificado. Com certeza. Hoje nós vivemos uma crise muito grande e a nossa preocupação é a qualificação. Hoje os nossos jovens estão perdendo para os jovens de outras cidades. No mercado de trabalho tão concorrido, dias atrás, Jorge, eu estive presente em algumas visitas nas empresas que estão instaladas em Itapevi. Uma delas, eu quero aqui citar, que é o Grupo Eurofarma. É uma das maiores empresas. Uma das maiores farmacêuticas da América Latina. E boa parte dos empregados daquela empresa são de fora de Itapevi. Mas não é por vontade da empresa. É realmente porque a cidade não capacita os seus jovens. A cidade não forma os seus jovens para ocupar esse mercado de trabalho. Então nós temos hoje, infelizmente, o mercado de trabalho crescente em Itapevi dando aquela oportunidade dos piores empregos, dos piores salários ao nosso povo. E o que nós não podemos mais aceitar é ver isso. Como a população de Itapevi fica em segundo plano, por não estar devidamente qualificada, encara a abertura de portas de uma empresa que gera imposto na cidade, mas que emprega gente de fora. Gente de fora. Esse é um problema que a gente enfrenta na cidade de Itapevi. Eu citei aqui uma grande empresa, mas diversas empresas estão se instalando em Itapevi. O polo industrial de Itapevi cresce a cada dia, até por estar próximo a Castelo Branco, a Raposo Tavares, o Rodoanel. Então nós precisamos lutar para que esta escola saia do papel o mais rápido possível. E a minha meta aqui como deputado estadual é realmente fazer com que o governo entenda esse nosso pedido o mais rápido possível. É um apelo que a gente faz ao governador Geraldo Alckmin para que ele inicie o mais rápido, o mais breve possível esta obra, que vai beneficiar milhares e milhares de jovens. O nosso sonho, como eu bem disse, é ver os nossos jovens de Itapevi ocupando os melhores cargos, ganhando os melhores salários nas empresas da cidade e, quem sabe, até nas empresas do entorno. Hoje o jovem de Itapevi, se ele quiser buscar os cursos do Meitec, ele tem que ir para outra cidade, preencher o vestibulinho, que geralmente é no primeiro semestre. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, da parte deste cidadão de Itapevi que se vê preterido. Ele não tem uma escola na cidade. Se ele quiser pleitear um emprego melhor qualificado, ele vai ter que sair da sua cidade. Tem que sair da sua cidade. Então, na verdade, o nosso entendimento, como jovem também e político, é buscar resolver esse problema o mais breve possível. Além de trazer uma escola técnica, a nossa luta também terá que ser, depois da escola técnica, uma faculdade. Primeira escola técnica. Primeira escola técnica, uma coisa de cada vez. Então, Jorge, nós solicitamos aqui ao presidente da casa, o Fernando Capês, a criação dessa frente parlamentar de apoio ao ETEC e Itapevi. Poxa, Igor, mas por que criar uma frente parlamentar de apoio ao ETEC? Porque, Jorge, há 20 anos se discutia a criação de uma escola técnica em Itapevi e sempre se barravam ali em alguns problemas municipais, mas ordem administrativa, ordem política, eles eram impedidos de continuar, essa discussão era impedida de continuar. E foi através daquele momento que nós tivemos a ideia de criar uma frente parlamentar lá na Câmara de Itapevi, chamada uma comissão temática lá em Itapevi, que foi com que o governo municipal se sensibilizou, realmente viu a importância de uma escola técnica para o desenvolvimento dos cidadãos e fez com que o nosso trabalho ali na Câmara tivesse voz. E realmente o governo entendeu e fez a doação desta área. Hoje esta área já se encontra em poder do governo do Estado de São Paulo e agora a gente vem a esta casa com esta missão. Aliás, sobre essa missão, eu queria que o senhor falasse um pouco da experiência, da expertise enquanto vereador e agora o papel enquanto deputado estadual. Lembrando que quando o poder público doa um terreno, ele exige alguma contrapartida, ou seja, no caso do governo do Estado, a construção. Teria um prazo, ou seja, se o Estado não construísse esse terreno, volta para a Prefeitura, como é no caso de Itapevi, deputado? Então, essa é uma questão que o Centro Paula Souza, o Centro Paula Souza, Jorge, é a entidade, a autarquia do Estado que cuida das ETECs e das FATECs. E o Centro Paula Souza, que recebeu a doação desta área, ele realmente se apega a um critério da lei aprovada no município que depois de dois anos, caso não houvesse o início das obras, esse terreno voltaria à municipalidade, ou seja, voltaria a ser do município de Itapevi. E essa é a contrapartida do governo do Estado, ou seja, construir a obra sob pena de perder o terreno que foi doado. Mas nós estamos em um grande debate, uma tratativa com o Centro Paula Souza, e nós entendemos que é uma vontade muito grande do Centro Paula Souza, e há uma determinação muito grande já do nosso governador em construir esta escola. Agora, eu acredito ser realmente um processo mais burocrático, para que a gente possa readequar essa lei, ou seja, tirar essa questão onerosa que existe de dois anos, para que o Centro Paula Souza realmente possa dar andamento nesse processo e iniciar o projeto executivo e que o governador, o mais rápido possível, possa autorizar o início das obras dessa sonhada. Não é paradoxal se existe o terreno que já foi doado pela municipalidade e se existe uma demanda reprimida, ou seja, se tem uma quantidade de alunos em potencial, por que não sai? E o quanto antes, não é? Não sai. Sai rapidamente. Sim. E a frente parlamentar realmente se justifica nesse ponto, e a gente que... Somar esforços. Somar esforços e fazer com que várias vozes aqui desse parlamento possam ali, né, ecoar no governo do Estado, para que a gente possa ter uma rapidez no início dessas obras, que a gente possa, nesses pontos burocráticos, né, a gente possa fazer eles serem acelerados, se fazer com que, o mais breve possível, a gente possa ter ali a nossa tão sonhada escola técnica iniciando em Itapevi. No caso de uma cidade consolidada com mais de 200 mil habitantes, deputado, só o IVA, só o imposto agregado que essas indústrias lá, já instaladas, traz para a cidade, para os cofres municipais, não seria o caso do governo olhar com mais carinho para Itapevi e rapidamente colocar essa escola técnica lá, porque demanda existe e as empresas já geram impostos e elas deveriam ter também os melhores funcionários, pessoa devidamente treinada, qualificada para o trabalho, deputado. Sim, Jorge, eu até entendo que há uma vontade muito grande do governador. Sim. Agora, o que nós encontramos são essas questões burocráticas. Esta frente parlamentar estará aqui dando total apoio ao Centro Paula Souza, ao governo do Estado, para que a gente possa fazer esse processo ser o mais rápido possível e esta frente estará aqui assistindo a todas as ações que vão acontecer daqui à frente para que a gente possa cobrar do governo realmente esse investimento que a cidade de Itapevi precisa. É uma contrapartida, acredito, que o governo faça em Itapevi. E como você muito bem colocou, as empresas ali instaladas... Já justificam, né? Já justificam, né? Elas não estão ali somente contribuindo com o município, pagando impostos ao município. Elas estão ali também contribuindo muito para o... O ICMS. É, para o ICMS. Então, assim, o Estado precisa realmente ver, mas eu acredito, e eu já estive com o governador e acredito que ele realmente esteja só aguardando esse processo burocrático do Centro Paula Souza para que ele autorize o início dessas obras. Para quem não conhece o deputado Igor Soares, o Centro Paula Souza é uma atarquia do governo do Estado de São Paulo que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela administra 218 escolas técnicas estaduais e 64 faculdades de tecnologias FATECs. Reúne mais de 283 mil alunos em cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos em mais de 300 municípios. São 645 municípios. No Estado de São Paulo está faltando uma ETEC lá na sua Itapevi. Deputado, sobre ainda a demanda e sobre a empregabilidade, ouvi dizer que os alunos das ETECs já saem praticamente empregados, é isso? Com certeza. De cada 10 alunos, Jorge, 10 alunos, 8 saem empregados já do Centro Paula Souza. Ou seja, seja ele da ETEC, formando da ETEC ou formando das FATECs, ele sai empregado. Então, hoje, com esse problema que a gente enfrenta no nosso país e o Estado de São Paulo, por ser um Estado, um dos mais importantes da nossa federação, ele é o primeiro a entrar na crise, mas também eu acredito que ele seja o primeiro a sair dela. E nós precisamos estar preparados para isso. Então, nós estamos agora, nesse momento, apelando para que as coisas aconteçam com maior rapidez, para que a gente tenha essa escola construída o mais breve possível, para que a gente possa, nesse momento de saída de crise, a gente ocupar essas vagas de emprego, a gente formar pessoas ali qualificadas na nossa cidade, para ocuparem ali esses grandes espaços que hoje as empresas que chegam em Itapevi abrem e acabam sendo ocupadas por pessoas de fora. A ETEC, deputado, já tem 212 mil matrículas, alunos dos ensinos técnico-médio e técnico integrado ao médio. São 135 cursos para os setores industrial, agropecuário e de serviços, incluindo habilitações, modalidade semi-presencial, educação de jovens e adultos e especialização técnica. O senhor tem ideia dos cursos e, principalmente, do lado da demanda. O que esperam os jovens de Itapevi no tocante a uma escola técnica? Porque ela tem que estar customizada, ela tem que estar sintonizada com os anseios, não só desses jovens que demandam, mas também dos empresários que precisam dessa mão de obra qualificada. Na verdade, Jorge, essa frente parlamentar, ela não visa apenas cobrar o Estado, fiscalizar o Estado nesse procedimento de instalação e início de obras. Essa frente parlamentar, ela só vai ser extinta a partir do momento que o jovem entrar dentro da sala de aula. Então, eu quero, através, como membro... Do seu mandato, né? Isso, e como membro, coordenador desta frente, eu quero trazer para a discussão nessa frente e chamar a Associação Comercial Industrial da cidade, chamar a Prefeitura local, as empresas que estão instaladas em Itapevi, para participar de um amplo debate e também a sociedade, para que a sociedade também possa optar, quais cursos serão oferecidos. É claro que esse estudo técnico, ele deve ser muito mais de âmbito da sociedade, das empresas, do que mesmo da sociedade. Eu acredito, mas isso eu não estou falando com nenhum dado científico, mas eu acredito muito que Itapevi hoje carece de cursos na área de logística, porque são grandes empresas de logísticas que estão instaladas em Itapevi e também farmacêutica. Da área farmacêutica, hoje nós temos, como eu disse aqui já na entrevista, o grupo Eurofarma, temos a Pfizer instalada na cidade de Itapevi, outras empresas farmacêuticas... Só essas potências industriais já justificam o curso, pelo menos uma turma ali, 80 alunos para o curso de técnica em farmácia. Com certeza, eu acredito que Itapevi tem um potencial muito grande para esses dois setores que eu disse. Mas uma escola do tamanho que nós gostaríamos de ver construída em Itapevi, é uma escola que com certeza cabe diversos cursos. Eu acredito que esses dois não podem faltar, mas essa discussão, a frente parlamentar que já foi constituída aqui na Assembleia Legislativa, ela vai ter também essa atribuição, ela também vai ter esse poder para que chame a sociedade, para que chame a prefeitura, chame as empresas e seja discutido quais serão os cursos oferecidos e que a gente possa oferecer ao Centro Paula Souza já todos esses estudos para que o Centro Paula Souza, assim que construir, já saiba quais serão os cursos oferecidos aos jovens na cidade. O senhor falou de logística Itapevi, está ali na esquina da rodovia Castelo Branco, a SP 280. Queria que o senhor falasse um pouco se há muito interesse das empresas que lá já estão instaladas e também centros logísticos, dada a proximidade com o Rodoanel, que na verdade já está próximo ali de outras rodovias também, não só a Castelo Branco. Jorge, o interesse é tão grande dessas empresas que nessa visita que eu fiz ao grupo Europharma, ali conversando com os funcionários colaboradores, eles já possuem aqui em São Paulo um curso preparatório para Etex, Etex e Fatex. Um curso preparatório. A própria empresa, existe uma entidade que hoje eles realizam um grande trabalho de responsabilidade social e eles fazem um trabalho na entidade que eles possuem ligada à empresa, que é o Instituto Europharma, que eles concedem... Já credenciam esses futuros alunos. E eles me disseram, me afirmaram e inclusive estarão aqui também presentes no debate, que assim que iniciar as obras na cidade de Itapevi, eles estão prontos para também ofertar à população de Itapevi esse serviço social que vai contribuir muito com a capacitação, com a qualificação desses jovens para prestar o vestibular. Porque não é só também construir a escola técnica. Sim, não é só o espaço físico. A escola técnica, como você muito bem colocou, ela tem um processo seletivo. E nós precisamos também preparar os nossos jovens para esse processo seletivo. Então, a minha preocupação, quando eu criei essa frente parlamentar, não é só levar a escola técnica. É levar a escola técnica, é fazer um estudo e apresentar ao Centro Paula Souza quais os cursos que nós podemos oferecer mais viáveis para a cidade. E também trazer com que esses parceiros, como a Europharma já se prontificou em ser um parceiro da cidade, para oferecer cursos preparatórios e que a gente possa chamar os jovens da cidade a participar desses cursos preparatórios e estar preparado para quando a escola chegar, eles passarem nos seus vestibulinhos, vestibulares, e assim ingressarem nessas escolas que, com certeza, como você também muito colocou aqui, muito bem, é uma porta de entrada ao mercado de trabalho, porque de cada 10 jovens, 8 saem empregados. Lembrando que essa porta é universal, ou seja, ela é colocada de maneira estratégica na cidade de Itapevi, que é bem servida ali, tem a CPTM ali do lado, né? Aliás, tinha uma parada com esse nome, Simen Rita, que era próximo ali, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco também da atratividade para outros jovens de outras cidades. Em havendo curso de qualidade, curso técnico de qualidade da ETEC, com a atual empregabilidade que tem esses cursos, pode atrair também a clientela de fora da cidade, não só Itapevi. Sem dúvidas, Jorge. Hoje, nós temos milhares e milhares de jovens de Itapevi que ingressaram no Senai, na cidade vizinha de Jandira, que ingressaram na ETEC de Jandira, nas ETECs de Barueri, Osasco, Carapicuíba, enfim. Às vezes, também, o aluno precisa ter aquela vocação atendida, né? E, às vezes, o jovem tem aquela vocação por fazer, por exemplo, comunicação. E na ETEC de Itapevi não haverá esse curso de comunicação, na ETEC de Jandira não tem, na ETEC de Barueri. Então, ele vai buscar a ETEC mais próxima, né? E de forma muito inteligente, o Centro Paula Souza sabe fazer isso, a locação dos cursos oferecidos, para que todas as regiões sejam atendidas por todos os cursos. Então, essa é uma discussão que eu até fiz com a professora Laura, que é a superintendente do Centro Paula Souza, muito competente e também compromissada para que essa escola saia do papel. Nós estivemos lá há pouco tempo, no Centro Paula Souza, e ela me dizia isso. Olha, se o jovem tiver vocação para um curso específico que não for atendido lá na escola de Itapevi, ele vai ter nas escolas vizinhas, nas ETECs vizinhas, nas FATECs vizinhas. Então, o que nós buscamos realmente é isso, construir um equipamento público que sirva não só ao povo de Itapevi, mas que sirva a toda a nossa região. É mais do que o equipamento em si, mas a própria autoestima do munícipe, do cidadão de Itapevi, que vê o investimento em educação, que vai ser o passaporte para um futuro melhor para essa juventude, deputado. Sem sombra de dúvidas. A minha preocupação desde quando eu fui vereador, Jorge, foi buscar iniciativas que visem ali a melhorias na educação. A educação é a base de tudo, né? Hoje, quando a gente vê um médico formado, vê um deputado aqui, um grande jornalista como você, todos nós precisamos ali, passamos por grandes professores para estar aqui. Então, nós precisamos dar uma atenção muito especial à educação, aos educadores, principalmente. Uma das minhas bandeiras aqui também é na valorização desses professores, desses guerreiros que realmente... Educação pública, gratuita e de qualidade. E de qualidade. Então, esta é a nossa grande luta aqui. Inclusive, eu apresentei aqui na casa também. Eu acho que... Não sei se já está protocolado, mas eu já assinei esse projeto, que é um projeto que visa trazer para o ensino médio, para a grade curricular do ensino médio, a disciplina de educação moral e cívica, que vai trazer realmente uma grande contribuição para a educação dos nossos jovens. Que foi banida dos currículos, mas aí é a vertente democrática, expulsando os resquícios autoritários dos 20 anos de ditadura que nós vivenciamos. Com certeza, com certeza. Deputado, para encerrar a nossa conversa, nós temos só quatro minutos, mas eu queria explorar um pouco mais a capacidade desta Casa de Leis e do seu mandato em especial. Eu queria conversar com o deputado Igor Soares, do PTN, sobre a disponibilidade financeira. O senhor falou muito de burocracia, que atravanca, que atrapalha a construção da ETEC. Mas há recurso... Aliás, lembrando que esta Casa vota o orçamento. Votou no primeiro semestre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai votar ainda o PPA, o Plano Plurianual, e também o orçamento no segundo semestre. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a disponibilidade financeira. Tem recurso o Estado para construir uma ETEC, uma bela escola na sua cidade da APV? Jorge, olha, o problema econômico que hoje o nosso Brasil, como eu também coloquei aqui, e o nosso Estado vive, é muito crítico. Porém, o nosso governador, de uma forma muito inteligente, vem conseguindo enfrentar essa crise. Hoje, exatamente na data de hoje, a cidade de Guarulhos está inaugurando uma ETEC, uma escola técnica que acabou de ser entregue. Entre essa escola técnica de Guarulhos, existem outras que ainda estão a ser entregues, para serem entregues. Então, assim, o governador tem, na sua política de educação, as ETECs e as FATECs incluídas nessa pauta. E eu tenho certeza que, com essa crise, irá diminuir os recursos aplicados nessa área. Mas ele não vai deixar de investir. E Itapevi, conforme a Laura me passou, que é a superintendente do Centro Paula Souza, conforme palavras do próprio governador, é prioridade. Então, eu acredito muito que, em breve, teremos o início das obras. Essa questão burocrática, como eu afirmei aqui, é a que mais me preocupa. E, por isso, a Frente Parlamentar... Mais do que o de recursos? Eu digo isso porque, em 30 de setembro, por lei, o orçamento para 2016 chega a esta casa. Ele vai tramitar, vai passar pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. E o senhor deve fazer as gestões do seu mandato com os colegas, não só da Frente Parlamentar, mas também das comissões, e dessa em especial, a Comissão de Finanças, para carimbar os recursos. Senão, se ela não estiver no orçamento, não sai. Não sai, e vai ser a nossa luta aqui, Jorge. A Frente Parlamentar é criada nesse momento justamente para que, quando chegar essa discussão, a gente possa ser essa voz, a voz do povo de Itapevi, clamando por essa ajuda que precisa, em breve, chegar à nossa cidade. Então, eu estarei aqui, como deputado, representando a cidade de Itapevi, lutando para que, no nosso orçamento do Estado, seja aí incluída essa grande obra, que é de extrema urgência, que os nossos jovens precisam, com a maior urgência possível, ter conclusa na cidade. Compromisso não só com o telespectador da TV Assembleia, mas também com toda essa juventude que aguarda, que anseia a construção dessa ETEC lá em Itapevi. Qual é a mensagem que fica nesse minuto final, deputado, e do seu trabalho, o seu empenho, o empenho do seu mandato na Frente Parlamentar, e nesta Casa de Leis, com os outros 93 deputados, para que a verba seja carimbada nesse orçamento, e que a construção ocorra no menor tempo possível. Já vista que são pré-moldados, a construção hoje, tecnologicamente, em termos de arquitetura e de engenharia, não há nenhuma limitação. Sim. Eu quero aqui dizer, mais uma vez, ao povo de Itapevi, do meu compromisso. Eu cheguei a esta Casa de Leis, a esta Casa de Leis, o meu primeiro pronunciamento nesta Casa foi realmente em busca dessa tão sonhada ETEC, Escola Técnica. Agora nós criamos, eu tive a alegria e a felicidade de ser escolhido pelos 20 deputados como membro, coordenador desta Frente Parlamentar, e nós vamos lutar a cada dia para garantir este carimbo também e fazer com que o orçamento do próximo ano possa incluir a nossa tão sonhada Escola Técnica. Eu quero aqui também agradecer ao nosso governador, que já disse entender essa necessidade e também tem esse compromisso com o povo de Itapevi, a professora Laura, do Centro Paula Souza, ao vice-governador, que também acumula a pasta de secretário de desenvolvimento, ele é secretário de desenvolvimento, o Márcio França, que já se comprometeu com a cidade de Itapevi. Então, todos estão com a finalidade de contribuir. Agora cabe a esta frente, estar cobrando, lutando dia após dia, para que este tão sonhado projeto saia do papel e possa beneficiar milhares de jovens na nossa cidade. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigado por sua entrevista, deputado. Obrigado, Jorge. Um grande abraço a todos vocês. Eu conversei com o deputado Igor Soares, do PTN. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado. 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 Obrigado.